Nessa cena, Nasa fica sem entender o motivo da sua jovem esposa perguntar se ele a ama. Então ele vai perguntar a opinião da Kanami, e como ela tem uma mente muito fértil, ela compara a situação como se a Tsukasa fosse um gatinho, que está carente de atenção. Comentem o que acharam da cena, e até o próximo vídeo.